Olá, eu sou o Miguel Arcanjo, você está comigo no Arcanjo Pode, esse podcast que você vê os grandes artistas que brilham nos palcos, nas telas, na sua televisão, falando de arte, de cultura, de entretenimento, a gente está no YouTube, também estamos no Spotify, segue a gente lá, segue as redes da Olá Podcasts e as minhas redes também, miguel.arcanjo, que você fica por dentro de tudo, para saber notícia também, entra lá, blogdoarcanjo.com, eu estou te esperando. E hoje eu tenho a honra de receber aqui esse grande ator, ele fez só Silvio Santos no teatro e agora ele está na televisão, está lá no SBT fazendo A Infância de Romeu e Julieta, novela da Iris Abravanel, minha querida amiga, que está bombando nas redes. Belson de Souza, muito bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado, uma honra estar aqui, muito obrigado pelo convite. A honra é toda minha, foi uma dificuldade, vou marcar a agenda dele, porque ele está muito disputado. Eu liguei para a Grazi Pissacani, que é a melhor assessora dos musicais, dos artistas agora de novela também, ela é danada essa Grazi Pissacani. E aí eu falei, Grazi, por favor, marca o Velsco, eu quero falar com o Velsco, estamos aqui, ainda bem que conseguimos, né? Conseguimos, é difícil, é difícil, mas não era tão assim. Sobre que você gravou 33 cenas ontem, é isso? Eu gravei entre, foi segunda e terça, foram muitas, é, entre segunda, é surreal, às vezes é bem puxado, assim. Eu entrei no estúdio e não saí mais, né? A gente grava uma média de entre 18 a 20 e tantas cenas no dia, e na segunda eu cheguei a gravar 15, aí ontem 6, sexta-feira 12, né? Estamos gravando isso numa quarta, então. E aí encontra espaço para gravar o Arcanjo Pod aqui com a gente. Com certeza. Ô, Velson, me fala, como é que está sendo para você, que é um ator já consagrado nos palcos, né? Um dos grandes astros que nós temos do teatro musical brasileiro, nós vamos falar daqui a pouquinho, fez carreira lá fora, nos Estados Unidos, e agora reencontrar esse grande público brasileiro, né? Fazendo a infância de Romeu e Julieta, o SBT é craque em fazer novela infantil, novela que conversa com as crianças. Como é que está sendo andar na rua? Olha, você anda na rua agora depois do Fred? Então é difícil estar sendo andar na rua, porque eu estou sempre no SBT ou em casa. Mas é verdade isso, assim, eu até brinquei com a minha namorada, com a Carol, a gente, na época que eu fazia novela no SBT, né, que não era a época ainda das novelas infantis, eu fiz na Revelação, Vente-se um Véu de Nova, e eu frequentava muitos shoppings, né, na região sul e leste, e paravam bastante, reconheciam bastante. Acontece que desde que eu comecei a gravar e desde que a novela estreou, eu não fui para shoppings, então, assim, eu não sei direito como está. Mas as pessoas, principalmente as crianças, né, e as senhoras, isso que eu acho um barato, que é bem assim, parece que a gente pula uma metade ali, né, eu sempre falo que eu faço sucesso com as crianças e com as senhorinhas. Graças a Deus eu não moro, porque se eu estivesse procurando, não tinha que fazer sucesso com ninguém. Mas é legal, é bem divertido, assim, receber o carinho das pessoas assistindo a novela, né, a novela tá linda, tem sido um prazer imenso voltar ao SBT depois de tanto tempo, né, eu fiquei desde 2010, eu saí de 2010, né, do SBT e tô retornando agora, então, tem sido muito prazeroso. E é um personagem bem, a gente vai falar um pouquinho do personagem também, mas é um personagem bem diferente, levando pra comédia, que eu amo trabalhar com comédia, então, eu acho que tem esse apelo com o público, né, ser um personagem bem quisto, eu acho que é a primeira vez que eu tô fazendo algo nesse ramo, em novela, né, que é algo pro Brasil inteiro, porque o musical também foi um baita sucesso, e foi muito prazeroso fazer também, receber o carinho das pessoas, mas agora a gente tem uma projeção bem diferente com a novela. E quem é o Fred, o seu personagem da novela? Bom, o Fred, ele é tio do Romeu, ele é casado com a Glaucia, que é interpretada pela Karin Rios. Queridíssima, tem que vir aqui no Aconte Pó, Karin, adoro você. Ah, ela é maravilhosa, maravilhosa, e nós temos dois filhos, que são os priminhos do Romeu, e o Fred é um personagem tanto quanto, é até legal falar, assim, das referências, né, pra quem já assistiu Modern Family, o Phil Dunphy do Modern Family é muito Fred, o Joey, o Joey do Friends, então é aquele personagem que falta um pouquinho de noção. O tico e teco dele, digamos, que fica ali trabalhando. Fica ali, os dois neurônios às vezes se encontram, às vezes não muito, então ele fala coisas fora de hora, ele é meio sem noção, ele dá conselhos absurdos pro sobrinho, né, pro Romeu, e o Fred, mas é uma pessoa boa, apesar de estar meio que num núcleozinho vilão, né, porque a Glaucia é meio pintada como a vilã, né, da novela, e o Fred, ele é só, o Maria vai com as outras, ele quer fazer tudo pra agradar o sogro, faz tudo pra agradar a esposa, evita conflito, então ele tá sempre agradando a Glaucia e se metendo nas confusões por conta da Glaucia, né, e por conta dele não tem muito filtro, ele fala umas besteiras, quer dizer, falta um pouquinho de inteligência pra ele, e eu acho que mais do que inteligência, falta confiança. Ele é um personagem muito inseguro, e eu acho maravilhoso trabalhar com esse lado, né, porque é bem diferente do que eu sou na vida, mas eu dou vazão a esse meu lado, assim, mais bobo, digamos. Já que o Fred não tem muita segurança, o Velson de Souza tem segurança de sobra, afinal de contas você interpretou ninguém menos do que Silvio Santos no teatro, né, não é qualquer ator que aceitar um desafio desse, fazer o comunicador mais importante da história da televisão brasileira e saber que as filhas dele iam assistir, que ele ia querer assistir. Me conta, assim, esse papel é um papel definidor, né, na sua carreira. Como é que foi quando você soube? Eu, você e o Silvio Santos. Bom, é, nossa, é muito desafiador. Hoje eu me acostumei um pouco, né, a fazer, porque eu voltei faz três anos pra fazer uns gaios, teve pandemia aquela loucura toda, mas, bom, eu tava em Los Angeles, foi 2000, final de 2018, eu tava em Los Angeles e a Marília Toledo, com quem eu já tinha trabalhado em vários projetos, quando a gente fazia parte da Companhia da Revista, com o Kleber, né, a gente fez um projeto de clássicos para menores, que eram os infantis, Mulier, né, Doente Imaginário, um Shakespeare, Sonhos de Mães de Verão, e uma comédia de Elarte, que era a Odisseia de Arlequino, escrita por ela, eu brincava muito naquela época de fazer a voz do Silvio, mas não era tão boa assim, eu não sei, eu não me recordo, eu tenho um vídeo, tem um vídeo que eu vi que me mandaram... Um vídeo proibidão. Proibidão, esse aí não vou mandar pra ninguém nunca, nunca, nunca. Porque se mandar, vai vazar. É, não, não, isso não vai. Eu tô tocando violão, cantando a pipa do vovô não sobe mais, tocando violão assim, como se eu soubesse tocar a pipa do vovô no violão. Não sei, não sabia, continuo não sabendo. E naquela época eu brincava de fazer a voz, a gente fazia as rezas do... Eu sou alegre, perfeito e forte, a roda que a gente fazia antes da peça, eu fazia às vezes com a voz do Silvio, às vezes com a voz do Celton Mello, brincando assim com uma coisa ou outra, né? É, não me peça pra imitar o Celton. Não, vai pedir, porque eu não lembro mais. Mas no Silvio Santos, você não vai... No Silvio não tem problema. Você não consegue imitar a voz do Celton Mello? É só falar assim, né? Eu não lembro mais o que eu falava. É uma coisa meio soprada, né? É, uma coisa soprada. Campanha do Agasalho 2016, quanto mais quente, mais gente. Não sei como que era. Eu não lembro mais o que eu fazia, mas eu fazia. Hoje eu não sei. Passa a Campanha do Agasalho com a voz do Silvio Santos. Olha só, é, é, é... Como que era? Campanha do Agasalho 2023, quanto mais gente, mais quente. Vamos lá. Igualzinho. É tão que ele ganhou o papel. E aí o senhor tava meio que trezando. Mas eu tava trezando. Eu já brincava de fazer no passado. Olha o destino. E ela... A gente, o pessoal via, né? A Marília via. E aí é uma coisa muito do destino mesmo. Eu já tava nos Estados Unidos por, sei lá, quantos anos, né? E a Marília me liga. Um dia eu tava lá e ela... Vel, a gente tá... Eu acabei de criar aqui uma produtora de teatro musical nova que a gente vai estrear e o nosso projeto de estreia, que é a Paris Cultural, né? Junto com os sócios da Paris Filmes. E o nosso projeto de estreia tá... Parece que será um musical sobre a vida do Silvio Santos. Você voltaria pro Brasil pra fazer? Porque a única pessoa... Ela falou isso pra mim. A única pessoa que eu imagino que faria um Silvio digno de Silvio, né? Da elegância, o porte, né? E não caricato. Seria você. Aí eu falei, ah, legal você achar esse... Com certeza absoluta eu voltaria, né? Não tem como falar não. Imagina. Legal um personagem desse. Não tem como, não tem como. Ainda mais pela minha... História da minha vida, da minha carreira atrelada, né? Ao teatro imprensa, ao SBT, às novelas da Iris. Não tem como, é impossível. E aí eu falei, com certeza irei. E aí ficou nisso assim. Falei, ah, tá, eu vou, eu te aviso. Aí, deu alguns meses depois, 2019, mais ou menos em abril, mês do meu aniversário, lançaram Paris Cultural e lançaram. Será o musical Silvio Santos. E ela me ligou e falou, olha, já falei com todo mundo, já falei de você, tá tudo certo. A gente quer te trazer. Só que eu só vou pedir pra você me mandar o seu processo de estudo do Silvio durante esse tempo por vídeo. Então, ai meu Deus, exatamente. Aí eu também tenho vídeos que eu também não vou mostrar. Mais proibidão. Aqui tá cheio de vídeo proibidão. São os vídeos, um dia talvez eu vá divulgar esses vídeos, que são os vídeos do meu processo de Silvio Santos. Então eu passei o ano de 2019 inteiro em Los Angeles, estudando. Assistindo vídeos de arquivo, YouTube, lendo livro, lendo a história do Silvio. E testando, fazendo testes na minha câmera em casa. E eu mandava esses testes pra Marília. E a Marília mostrava pra Fernanda Chama, mostrava pra produção inteira, pros donos da Paris Filmes, pra todo mundo. E assim, vídeos até de eu pedindo café no Starbucks, num drive-thru do Starbucks, com a voz do Silvio inglês. Mas você vai ter que fazer, Silvio. Eu vou querer esse corte. O arcanjo pode, precisa desse corte. Me fala, Silvio Santos pedindo um café no Starbucks. No Starbucks, nossa, eu fiz. Fiz Silvio Santos dando opinião pra várias coisas. Fui testando a voz. Tá envolvendo pra não fazer, vocês já perceberam, né? E aí eu, assim, aí eu comecei a desenvolver melhor a voz do Silvio. Porque eu tinha, assim, uma imitação barata pra algo que eu desenvolvi mesmo, que aí eu... E fazer com verdade, né? Com verdade. Do personagem mesmo. Porque o Silvio Santos não é uma caricatura dele mesmo. Ele é assim. Não, ele é assim. Ele só... Ele talvez amplifica um pouquinho mais. Aquele jeito imposta um pouquinho mais quando tá apresentando. Mas na vida real ele conversa. Ele tem aquela voz, né? Ele vai conversar. Ele não vai só colocar eu e aquela coisa toda. Mas ele conversa aqui. E aí, assim, foi esse ano inteiro estudando, fazendo a parte corporal e aí tentando, né? E aí nos ensaios mesmo, quando eu voltei, eu voltei no final de 2019, participei, ajudei a fazer o workshop de escolha do elenco. Porque aí eu... Foi muito doido esses três dias. Nossa. Eu cheguei de Los Angeles num domingo à tarde. E na segunda-feira já começava o processo de seleção do elenco às 10 da manhã. Às 10 da manhã, eu acho. Foi isso. E aí eu cheguei lá, assim, virado com o fuso horário e tudo. E não tinha imitado o Silvio, feito o Silvio na frente de pessoas. E, de repente, tinha lá, sei lá, 80... Aqui é uma banca. É, tinha uma banca e tinha 80 outras pessoas testando pra outras... Aquela cara de Fernanda Chama, que minha amiga... Beijo, Fernanda. O Boca já conhecia a Fernanda também, então eu tava tranquilo. Então eu cheguei e fiquei no cantinho da sala, assim. Encostei no cantinho da banca aqui e fiquei no cantinho só assistindo as pessoas, fazendo o teste delas. E aí teve um momento... Ainda bem que o senhor não foi o primeiro, pelo menos. Você podia se preparar um pouquinho. Não, e assim, eu sabia que eu não tava nem sendo testado. Eu tava ajudando a testar. Só que, mesmo assim, eu só tava num canto assistindo. Eu não sabia que eu ia participar. Eu pensei, só tô assistindo os outros fazendo o teste. Aí a Marília, uma hora, assim, vai lá na frente. Falei, tá bom. Fui, fiquei lá na frente esperando. E aí? Ela, vai chamando um a um. Foi um a um? É. Porque agora a gente vai fazer como se fosse o show de caluros. Vai chamando um a um. Aí eu olhei, não sabia nem quem tava fazendo qual personagem. Aí eu virei, assim, uai, é o que maravilha. Vem pra cá, é o que maravilha. Aí entrou, entrava uma menina. Aí a gente começava a improvisar. Tudo improviso. Que delícia. Fiz isso com 80 pessoas durante três dias. E foi uma delícia. Foi exaustivo. Que processo. Um baita de um processo. Um baita de um processo. E aí depois a gente fez, aí entramos pros ensaios. Pra dois meses de ensaios. E o Silvio mandou câmera pra filmar, pra ele assistir? Como é que foi essa história? Foi. Ah, foi uma loucura. O Silvio, pelo que eu sei, né? Pelo que chegou em mim. Que o Silvio leu, ele viu a capa no jornal Agora, que é a minha maravilhosa assessora. Grazi Pizzacani tinha conseguido uma matéria. Uma capa. E eu trabalhei no jornal Agora também. Ah, é? Já fui reportador Agora. Olha aí, tá vendo? E a Grazi conseguiu essa capa, né? Uma baita de uma matéria. Que legal. E na capa, minha foto de Silvio Santos. E pelo que eu entendi, o Silvio parece que viu essa capa, olhou e falou assim, ah, estão fazendo um musical. Parece que ele tinha sido pedido a autorização, né? Que a Marília e a Fernanda foram ao programa dele. E deram um presente pra ele e tudo. Mas isso já te fazia um baita tempo. Nem sei se ele lembrava e sabia que tinha acontecido ou não. Falei, ah, estão fazendo aquele musical, tal, tal. Ok. Manda uma equipe lá que eu quero assistir. Aí mandou uma equipe filmar o musical. E assim, a gente tem essa gravação. A gravação pode passar na TV, que tá linda a gravação. Assim, edição, tudo perfeito. Ah, tinha que passar. Tinha que passar. E tá lá, com os direitos do SBT. Espero que um dia eles passem no SBT. E aí, ele e a Dona Iris assistiram o musical de casa, nesse DVD que eles gravaram, né? Que foram gravar lá no musical. E eu recebi um e-mail da Dona Iris. Uau. Falando sobre o musical. A gente assistiu, parabéns, blá, blá. E esse e-mail, só que esse e-mail veio um pouquinho depois. Porque o Silvio e a Dona Iris assistiram. E eles, parece que eles ligaram pras filhas e falaram, vocês têm que assistir. E aí, a Renata Bravanel foi assistir primeiro. E eu recebi uma mensagem no Facebook dela. Cinco da manhã, eu acordei. Não sei por que aquele dia eu acordei. Cinco da manhã e tinha uma mensagem dela no Facebook. Porque a gente chegou a se conhecer. A gente se conhecia de dez anos atrás. E a gente falava por Facebook. Naquela época não tinha Instagram nem nada. Então, ela me mandou uma mensagem no Facebook falando, fui assistir hoje, ninguém sabia. Foi assim, foi do nada. Ela simplesmente foi. Fui assistir hoje e fiquei impressionada com o seu trabalho. Parabéns, fiquei muito emocionada. Vocês fizeram um trabalho lindo de homenagem ao meu pai, à nossa família, muito obrigado. E eu vi meu pai na sua sombra. Assim, eu me arrepio só de falar isso. É algo que eu comecei a chorar. É o maior prêmio, né? É o maior prêmio. Às cinco da manhã, eu lendo aquilo, que nem uma criança chorando. E aí, na hora, bati print. Mandei no grupo do musical pra todo mundo ler. Às cinco da manhã, o povo tava, velho, você tá doido, né? Que você vai mandar um negócio às cinco da manhã. Às cinco da manhã, ator. Ator, até dia, dia, dia. Estão tudo no boteco ainda, às cinco da manhã, ator. Se você falar ator, às cinco da manhã, estão tudo no boteco. E aí, na semana seguinte, eu tô lá pra... Um belo dia, tô lá pra fazer o espetáculo. Cinco minutos antes. Eu já tinha ido fazer... Aí a Patrícia Abravanel me chamou com a Bianca pra fazer o jogo das três pistas no Silvio. Eu me lembro quando você foi a primeira vez. Ai, nossa, eu errei uma coisa tão boa. Não, faço parte. Olha só. É aí que dá o meme. Olha só, é o meme. Eu vou falando, tá? Você me para aí, porque eu não paro de falar. Eu falo muito. Mas chegou uma hora, era a última pergunta do programa. Ela me fala as três pistas. Era, tem na casa. Aí, errei, passou pra Bianca. Tem no teatro. A Bianca errou, voltou pra mim. Aí a Patrícia, ah, agora ele vai acertar. Agora ele vai acertar. Eu falo assim, ah, vou acertar, né? Abre e fecha. Tem na casa, tem no teatro. Abre e fecha. Você quer que eu participe? Eu não vou participar. Mas vamos lá. Abre e fecha. Vamos lá, amiga. Miguel, ó. Tem na casa. Tem no teatro. Abre e fecha. Porta. Errou! Encontrei alguém tão bom quanto eu. Mas foi isso que eu falei. Poxa, eu falei janela. É, foi porta. É porta, foi porta que eu falei. Não foi janela, foi porta. Eu errei que nem você. Errou que nem eu. Era cortina. A cortina. Tem no teatro. Abre e fecha. Era cortina. Só que o problema é o seguinte. No musical Silvio Santos, que a gente tava fazendo lá no rooftop, não tinha cortina. Não tinha cortina. Eu me lembro que não tinha cortina. É teatro moderno. É teatro moderno. Era arena. Aí eu falei, eu falei, porta. Ela, não! Aí eu olhei pra trás das bailarinas. Cortina. Logo do teatro, errou a cortina. Mas é que você fazia. Você fez companhia da revista, fazia o musical em arena. Você era um teatro mais moderno. Mais moderno. Uma coisa ali, assim, tipo underground. Nós fizemos, para aqui, os dois erros do jogo das três pistas. Muito bem. Nós somos péssimos. Que visitamos. Ô, Velson, e me fala uma coisa. Como é que tá equilibrar aí, que eu sei que você também sempre se renova dando aula. Você tá sempre em contato com as novas gerações, fazendo a novela. Já tá com algum projeto futuro aí pros palcos? Eu sei que tá todo mundo te querendo aí nos musicais. Bom, eu adoraria fazer. Tá difícil. É difícil me comprometer a teatro agora, né? Porque a gente deve voltar com o Silvio. A gente deve fazer uma turnê. A gente vai fazer algumas cidades, que eu vou divulgar em breve. Tomara que faça Belo Horizonte. Eu queria levar minha mãe que bora lá pra assistir. Nossa, a gente quer muito fazer BH. Se for fazer BH, eu vou pra lá pra ver lá. Com certeza. A gente vai fazer. A gente só não sabe quando. Então, assim, pode ser que seja só 2024. Pode ser que seja esse ano ainda. Mas a gente vai fazer uma viagem com o Silvio. Mas a questão é que eu gravo de segunda a sábado. Minha única folga é domingo, né? Então, aí eu só posso fazer espetáculo nos domingos pra garantir que serei eu fazendo. Senão, o Rafa Aragão vai fazer brilhantemente também, que é quem faz o Silvio quando não posso. Nunca fez, mas vai fazer brilhantemente. Já ensaiou. Faz super bem. Está ali pronto. Está prontíssimo. Todo musical tem o Standique. É aquele ator que fica ali pronto no elenco. Se o protagonista não consegue fazer, aí ele vai e assume o personagem. Sim, o Rafa faz maravilhosamente bem. O Rafa, aliás, brilha muito fazendo o Luiz Caldas, que ele faz, que é maravilhoso. É um baita ator. Então, mas assim, a gente vai fazer o Silvio. Como é que a novela vai até quando? A novela eu tenho um contrato até março de 2024. Eu tenho alguns projetos. Você perguntou dos projetos. Eu tenho um Macbeth, que eu tenho com a Daniela Stibulov. A gente quer fazer um Macbeth mais diferente, né? Um pouquinho... A gente queria fazer Arena. Voltando ao tipo de teatro que eu gosto de fazer também. Mas ele vai continuar no Shakespeare, que a fã de Romeo e Julieta é Shakespeare também. O Macbeth, aí está vendo? Agora ele vai para o Shakespeare mais adulto. Mais adulto, né? Ou a infância de Macbeth. Acho que não ia dar muito certo se fizesse isso. Mas eu tenho Macbeth... Eu tenho uma peça com o Bruno Cavalcante, que é escrita por ele, chamada Paixão. Que é o meu colega jornalista e dramaturgo também, né? Ele é ótimo. O texto é maravilhoso. Nossa, o texto lindo. O Bruno escreve muito bem. E a direção é da Dani Stibulov. Também, né? Veio a parceria. Ela é minha sócia também no Espaço Collab, onde eu dou minhas aulas. E a gente tem esses dois projetos. Eu tenho alguns outros próprios de série e de filme. Eu tenho um filme e três séries que eu estou tentando vender. Uau! Uma delas é junto com o Emílio Boechat, que também escreveu o musical, né? Junto com a Marília. Então, eu tenho esses projetos, mas ainda está... Durante a novela, o que eu consigo manter é o Espaço Collab, que é o Espaço Colaborativo que eu tenho junto com a Dani Stibulov. Eu tenho um grupo de estudos de interpretação para TV e cinema, onde eu tento instruir jovens e também profissionais da área. Tem gente que tem 50 anos já tendo aula comigo. Tem gente que tem 30, 15. Menos que 15, eu já não consigo trabalhar as técnicas que eu trabalho. Porque eu trabalho muito com o Steladler, Lista Strasberg, Meissner, Uta Hagen. São umas técnicas que eu aprendi no meu mestrado em Nova York. Então, isso é o que está dando para conciliar hoje, né? Não, mas está certo. Um passo de cada vez. Com certeza. Se concentrar em uma coisa de cada vez. Porque hoje em dia eles querem que a gente faça tudo ao mesmo tempo. Né, senhor Gabriel Correia, meu diretor? Ele quer que eu faça tudo ao mesmo tempo. Mas, às vezes, a gente vai fazendo um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada vez. Outro dia eu falei isso para ele. Fica tranquilo, relaxa, que a gente não tem a obrigação de fazer tudo ao mesmo tempo. É, exatamente. Não é? Mas eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Não, mas tudo também. Eu sei, é tudo louco esse povo de São Paulo, viu? Falando em povo de São Paulo, o povo de Nova York é tão louco quanto. Fala rapidamente para mim, como é que foi essa história de você morar em Nova York? Você morou em Nova York? Morou em Los Angeles? Estudou lá? Seu apartamento pegou fogo em Nova York? Eu li outro dia uma manchete que seu apartamento pegou fogo em Nova York? Que história que foi? É uma história doida. Eu morei sete anos e meio em Nova York, fiz meu mestrado e comecei a trabalhar como ator lá. Dei muita sorte de conseguir emendar um trabalho atrás do outro lá. E estava morando em um apartamento no Upper West Side, em Nova York. E de repente eu estou lá editando um self-tape, um teste que eu tinha e meu amigo que morava comigo, passou, olhou assim e falou, o que é aquilo? Eu olhei, fumaça, cinza, saindo perto da janela, assim, que dava para Broadway, na janela que a gente tinha. Aí eu fui lá, olhei, assim, o sexto andar, um prédio de seis andares, meu é no quarto. O sexto andar, labaredas, assim, ó, saindo. Aí eu peguei, peguei isso e falei assim, ah, preciso mandar esse teste, computador na mão. Teste, carteira, né, celular, carregador de celular, porque na minha cabeça foi assim, ah, eu vejo os filmes, né, os bombeiros vão apagar o fogo, mas não vou poder dormir aqui hoje, né, amanhã eu volto. Levei só isso, pus um casaco e ainda fechei as janelas, porque eu tinha acabado de fazer, de lavar roupa e estava tudo estendido ali para não pegar o cheiro da fumaça. Mal sabia eu, né? Saí. No que eu saí, eu atravessei a Broda e fiquei assistindo o prédio pegar fogo. E fiquei assistindo o sexto andar desabando para o quinto e o fogo pegando no quinto andar inteiro e o meu quarto era embaixo, logo embaixo, assim, eu vendo, assistindo. E eu falei, ah, eu acho que eu não vou continuar aqui, não, não faz sentido eu assistir o meu prédio pegar fogo, né, eu preciso mandar esse teste, aliás. Fui para uma cafeteria, na cafeteria eu pensei, deixa eu ligar para os meus pais, que estão em Ribeirão, eles vieram conhecer, né, dois meses antes eles estiveram lá no apartamento, tudo conhecer. E eu liguei, quando eu liguei, a minha mãe estava assistindo a TV Bandeirantes, na TV Bandeirantes estava passando o fogo em Nova York. Que foi um dos maiores incêndios que teve em Nova York. E estava passando ao vivo. Olha que doido isso. E meus pais assistindo. E ela falou, nossa, eu estou vendo agora, eu vi que eu reconheci. E ainda bem. E aí eu liguei para o FaceTime, minha mãe chorando, 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 mas vendo que eu estava bem ali, eu falei, ah, está tudo bem. Todo mundo evacuou, não tem ninguém lá, está tudo certo, aconteceu nada, ficou tudo bem. Só que aí, assim, destruiu o prédio, né, o fogo, as águas, perdi tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha, de sete anos e meio, eu tinha levado até um teclado meio para lá, tinha equipamento de cinema, meu, perdi tudo. O que não foi destruído por fogo, foi destruído por água e pela fumaça, que fumaça destrói. É uma coisa que eu descobri depois disso. E a única, olha, o que é doido, assim, eu consegui entrar no apartamento dois meses e meio depois, que deu para subir as escadas, a estrutura estava abalada, mas a gente subia com bombeiro e tudo, para ver se tinha alguma coisa que dava para a gente levar. E, por incrível que pareça, a televisão estava intacta, mas a minha TV custava, lá é muito barato comprar TV, é uma TV que custava 90 dólares, peguei e levei, óbvio, e um Xbox, que era um videogame que eu mal jogava, mas estava lá e não tinha valor nenhum. Todo o resto destruído, todo o resto destruído. Aí eu doei, né, a TV e o Xbox, e o mais doido disso é que invadiram os apartamentos lá. Os apartamentos que ainda dava para entrar invadiram pela noite e roubaram muitas coisas. É o ser humano, né, gente? O ser humano é terrível. É, vamos falar, nos Estados Unidos, não vai... Tem nada diferente, o gente é ruim em qualquer lugar. Quem que se aproveita, né, de um desastre? Porque, assim, para mim, claro, chorei bastante. Foi muito difícil, período muito difícil. Dali eu fui para uma amiga minha, Camila Vergasta, que me recebeu naquela noite. A menina que morava com ela tinha voltado para o Brasil, né, naqueles dias. E eu fiquei no quarto dessa menina, dormi lá. E aí eu passei o resto desses próximos meses no sofá de um amigo meu, do Andréas, que é um amigo alemão sul-africano que morava em Nova York. E ali, assim, foi muito difícil esse período. Eu recebi a ajuda de muita gente, o amor, o carinho de muita gente, né? Minha família me ajudou bastante, os amigos ajudaram. Mas o que eu mais pensei naquela época, porque a gente recebeu a ajuda da Cruz Vermelha americana, né? A gente recebeu um cartão que tinha, sei lá, 250 dólares que a gente podia gastar, assim, de primeira. Mas a gente tinha que ir para um galpão pegar isso tudo e a gente encontrou todas as outras famílias. Eram 40 famílias que tinham três gerações ali de cada família. Então, assim, tinha avô, pai e neto, né? E aí você vê essas famílias, tipo assim, sete, oito pessoas que moravam num apartamento até pequeno, dividiam um quarto e tudo, perdendo tudo, tudo o que tinham na vida, três gerações. Isso era o mais difícil, isso foi o mais difícil. Porque eu olhei para mim e falei, naquela época, sei lá, eu tinha 33 anos. Poxa, eu sou jovem, sozinho ali, me viro, tenho uns amigos, vou para a casa de alguém e tal, me restabeleço. Mas essas famílias, eu olhava para eles e falava assim, gente, como que vão reerguer uma família inteira, né? Sabe assim, crianças e idosos, né? Então, assim, foi um período difícil. Mas chorei, 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 chorei. Chegou um momento que eu virei assim, ok, preciso fazer alguma coisa com isso. Preciso fazer fênix, né? Renascer da vacina. É, tem que fazer alguma coisa. Eu posso chorar ou eu posso olhar isso como uma oportunidade. Parece que Nova York deu. Eu posso ir para outro lugar. Eu tinha três opções. Ou eu volto para o Brasil, ou eu vou para Londres, ou eu vou para Los Angeles. Eu já tinha conquistado muitas coisas nos Estados Unidos. Então, para mim, o que ficou mais estranho não ia para Londres. Na Inglaterra, eu ia ter que começar do zero zero, né? Então, eu falei, não vou para lá. Porque eu tinha um contato com os agentes lá também. Aí, eu mandei um monte de e-mail para agentes e empresários de Los Angeles e recebi quatro respostas. E aí, eu falei, ah, então eu vou fazer essas reuniões. Fui para Los Angeles em janeiro. Isso tinha acontecido em novembro de 2017. Aí, em janeiro de 2018, eu fui para Los Angeles, fiz umas reuniões. Fechei com a gente e com o manager lá e resolvi, vou mudar para Los Angeles. Aí, aluguei um quarto em Nova York por dois meses só para terminar ali minha jornada em Nova York. Economizei o máximo que eu podia e fiz minha mudança para Los Angeles. E aí, eu digo que eu acho que eu vivi a melhor vida nos Estados Unidos. Que é a qualidade de vida da Califórnia, podendo estar muito perto da praia. Ao mesmo tempo, eu morava num... eu achei, assim, uma condição absurda de moradia lá. Eu achei um apartamento muito barato para morar sozinho, com piscina. No pé da montanha onde tem o letreiro de Hollywood, eu estava do lado de Hollywood, do lado dos estúdios. Então, assim, foi para mim... Gente, o fogo aconteceu, acabou me dando isso, né, de certa forma. E agentes incríveis, né, que trabalham lá em Los Angeles, para mim e comigo, né. E, então, assim, eu consegui viver muito bem esses próximos três anos que eu vivi lá, né. Dois anos, porque depois teve pandemia, aí eu vim, aí voltei para lá, fiquei seis meses, voltei. Aquela coisa toda louca. Então, assim, foi para mim um aprendizado e mudou muita coisa na minha vida. Eu tinha muita coisa, material, né. Eu acumulava muita coisa, assim, não só roupa, mas objetos, né, em geral. E aí, eu percebi que nada disso tem valor, né. Então, eu passei a ver as coisas com outros olhos e hoje eu vivo de uma forma muito mínima, assim. Eu não dou muita importância para certas coisas que eu dava antigamente. Isso mudou completamente. Tá certo, eu concordo com ele. Acho que todo mundo aqui que está aqui nos bastidores concorda também. Tá certíssimo. E é muito louco perceber como a vida, né, vai te encaminhando as coisas. Às vezes você não entende o momento e é isso, né. E Los Angeles, e como é que está essa ponte nos Estados Unidos? Agora você está no Brasil, o Brasil te exigindo muito, ainda bem, porque a gente fica muito feliz de ter você por aqui. Mas você ainda tem um pezinho lá, você pretende fazer alguma coisa lá de vez em quando? Ficar entre aqui e lá na ponte aérea? É, essa é a ideia. Na verdade, eu vim para fazer o Silvio e era uma ideia de fazer o Silvio até junho de 2020, né. Mas qualquer ideia que a gente teve na vida antes de 2020, eu acho que ficou no campo da ideia, né. Pegou fogo junto com o apartamento, basicamente. Porque, assim, é algo passado, não tem o que fazer. O filme que eu ia fazer em Los Angeles, estava tudo certo para fazer em julho de 2020, nunca mais aconteceu. Acabou o filme com a pandemia, acabou. Então, eu vim e fiquei. Então, assim, agora, nesse momento, como eu tenho um contrato com o SBT, eu não posso... Eu falo com os meus managers semanalmente lá. Eu não posso fazer nada lá, né. E eu falo, por exemplo, se for algo pontual, me manda. Porque aí eu converso com o SBT e vejo se tem uma semana que eu consigo ir para lá e gravo em uma semana. Agora não dá. Quando entrou agora, foi 2000 e... Em outubro do ano passado, eu assinei o contrato com o SBT e pintou uma oportunidade de um filme do David Fincher, né. Que era para fazer um papel até para fazer o irmão da Sophie Charlotte, que está fazendo esse filme com Michael Fassbender e tal. Acho que chama The Killer, né. E aí eu fiz o teste, tudo. Fui até a final do teste, trabalhando com a produtora de elenco por Zoom. Eu aqui, ela lá, me dando indicações. Tudo certo, assim, para fazer. Tipo, acabou não rolando. Mas, assim, era, tipo, sei lá, entre eu e um outro cara. E se rolasse, ia ser o grande complicador para mim. Porque eu tinha acabado de assinar o contrato com o SBT. E gravava na primeira e na segunda semana de novembro, que era justamente quando eu começava a gravar a novela, né. Então, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E aí, acabou não rolando ali para continuar. Então, assim, eu falei para eles, olha, não vou pintou para... Ah, vem fazer um teste para esse filme, grava em abril de 2023. É um mês. Eu falei assim, não vou fazer. É, melhor nem olhar. Nem cavucar aí, não. Não, deixa lá. Deixa ali no Bairro Maria. É, aí eu falo, ó, tem contrato até 2024, março? Falo para eles lá nos Estados Unidos, ó. Depois eu consigo já fazer outras coisas. Mas aqui eu já estou assim, 24 mesmo, SBT. Não é legal a gente dar uma prorrogada? Eu acho, eu acho. A gente quer você aqui com a gente. Será que não tem, assim, um campinho lá como apresentador em alguma coisa? Eu tenho o sonho de ser apresentador, né? Então, quem sabe ter um quadro em algum programa. Você tem uma voz maravilhosa. Ah, obrigado. É, não é uma voz. Não é todo mundo que tem voz, não, viu? Você tem uma voz, né? Obrigado. Você fala no tom, né? Obrigado, obrigado. Você já fez rádio? Você já fez rádio ou alguma coisa assim? É, eu trabalhei muito com locução, voz original lá nos Estados Unidos, né? Locução e fiz dublagem também. E antigamente até fazia aqui. Mas atualmente não tenho trabalhado muito com isso, não. Até porque... Você tem uma boa edição, uma voz. Ah, obrigado, obrigado. É algo que eu adoraria fazer, assim. Eu gosto de rádio. Podcast é uma coisa que eu já pensei em começar um podcast meu. Já tem... São tantos projetos que a gente fica pensando. Minha cabeça... Ah, nossa cabeça tá toda fervilhante. Eu falo com o Rafa Marques, fotógrafo que trabalha comigo, ele também não parei. Fala, Miguel, minha cabeça tá cheia de ideias. Eu falo, calma, Rafa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vamos desorganizar, calma. Um passo de cadáver. Um passo de cadáver. Não dá pra fazer tudo, né? Não dá, não dá pra fazer tudo. E ele faz tudo e mais um pouco. Que delícia conversar com você. Velson de Souza. Como é que faz pra te seguir, pra saber o que você tá fazendo? Me conta. Ah, eu tento ser ativo nas redes sociais, né? Arroba velson.sousademudo, tá? Então, V-E-L-S-O-N.D-S-O-U-Z-A. É isso lá no Instagram. E tô tentando ser um pouquinho tiktoker, mas não sou tiktoker de dancinha não, tá, gente? Faz dancinha com elenco, sim. Com elenco até rolaria fazer. Vai chegar esse momento. Mas, por enquanto, as cenas, uns cortezinhos de cena eu tenho postado lá. E eu sou bem ativo, assim, eu respondo todo mundo. Quem me manda mensagem eu respondo, eu respondo os fãs, eu respondo todo mundo no Instagram. Não tem ninguém, como se diz, administrando meu Instagram pra mim, não. Sou eu mesmo e eu converso. É você mesmo, pessoa física. Pessoa física. Tá ali, olha aí. Ele trabalha. Vai ter tempo? Gente, com a novela bombando ainda tá respondendo todo mundo. Da meia-noite às seis. Segue lá de meia-noite às seis o Velson.demudosousa.comzê. E aí você vai saber tudo o que ele tá fazendo e um pouquinho mais. Eu preciso agradecer aqui a equipe que tá comigo aqui no Arcanjo Pode. Toda a turma da Olá Podcast. Meu diretor, Gabriel Correia. Minha assistente iluminadora maravilhosa. Ela é danada, viu, gente? A Gabriela Araújo, muito obrigado. O fotógrafo que deixa gente lindo nas fotos, porque ele tem uma luz, meu filho. Que só ele tem. Rafa Marques, muito obrigado. Segue o Rafa também. Rafa Marques Underline, fotógrafo. Então vai seguindo a gente. Você sabe que pode assistir esse papo. No YouTube da Olá Podcast. Também no Spotify. É só procurar Arcanjo Pode. Coloca o sininho pra tocar. Segue, se inscreve. Manda um grupo da família. Manda lá no grupão da infância de Romero Julieta. Vou mandar, pode deixar. De produção, do elenco, todo mundo. Manda um beijo pra todas as meninas lá do SBT. Que eu adoro aquela turma. Cíntia Abrava Anel, que você trabalhou no teatro e imprensa. Fiz muita matéria com a Cíntia no teatro e imprensa. Uma querida minha. Maravilhosa. As meninas todas filhas do Silvio, a Renata, a Dona Elis Abrava Anel, a Rebeca. E eu tô esquecendo o nome da Silvia. Silvia. E vamos lá. Daniela. Patrícia. Patrícia. Todas elas aí que são muito queridas e estão cuidando muito bem desse legado aí que seu Silvio deixou e deixa pra todos nós, que você interpretou muito bem. E eu vou torcer então pra voltar. Silvio Santos vem aí, o musical. Direção de Fernanda Chama, minha querida amiga. Obrigado também aqui à Grazi Pissacani, essa super assessora de imprensa das estrelas e dos astros, dos musicais e da televisão, que sempre que eu... Ô Grazi, me traz uma entrevistada. Vamos lá, Miguel. Vamos dar um jeito. Vamos resolver. Obrigado, Grazi. Amiga de longa data. Gente, eu falei demais. O Gabriel vai me bater daqui a pouco, meu diretor. Vamos terminar. Abelso. Obrigado. Obrigado você mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.